Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista que o teu prêmio sou eu Você percebe quando a noite é perfeita pra me encontrar? Então, já sabe O jeito e o mocinho que é pra se chegar Você percebe quando a noite é perfeita pra me encontrar? Então, já sabe O jeito e o mocinho que é pra se chegar Quando essa lua chega a noite é minha É minha, eu quero você Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista que o teu prêmio sou eu Quando essa lua chega a noite é minha É minha, eu quero você Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista que o teu prêmio sou eu Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista que o teu prêmio sou eu Quando essa lua chega a noite é minha É minha e eu quero você Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista, que o teu prêmio sou Quando essa lua chega a noite é minha É minha e eu quero você Eu digo como eu gosto e você não hesita Me conquista, que o teu prêmio sou Eu digo como eu gosto e você não hesita Eu digo como eu gosto e você não hesita Obrigado.